Olá família do meu canal, Caio Jardim. Hoje é noite de formação da roça e alguns peões já sabem que podem receber votos da casa. Muita conversa de estratégias e eu vou te contar agora como pode acontecer a roça hoje. O grupo A combinou o que já vai fazer na roça. A Pétala avisou a Deolane que a Bia vai de fato indicar a Babi e eles votarão na Débora. A Pétala que tem o poder do Lampião disse, se tiver alguma coisa do Lampião, todo mundo vota na Débora para tentar mudar o voto da casa. Já que quem tem maioria de votos na casa é o grupo B que prometeu votar em Moranguinho. Então é praticamente certo que Babi vai pela Bia e Moranguinho vai pelo grupo B, a não ser que Pétala tenha algum poder diferente. Pétala que hoje mais cedo tomou punição foi para a Bia comendo ameixa. É proibido ingerir qualquer tipo de alimento ou bebidas perto da área dos animais. Então eles estão 48 horas sem água quente. Inclusive a Babi contou na área externa, após a Pétala tomar mais uma punição, quantas punições a Pétala já levou. E foram seis no total. Lembrando que os únicos que não levaram punição até hoje na casa foram Pelé, Babi, André, Ruivinha e Moranguinho. Inclusive o Pelé nunca nem foi para a Bia. Pois é família, hoje é a noite de roça, nós iremos acompanhar tudo ao vivo aqui no canal. Espero você aqui. Deixe seu like e se inscreva. Aliás, a nossa live começa meia-noite, depois que o programa acabar. Aí sim, para comentar tudo sobre a roça.